Uma das questões mais importantes do planejamento estratégico, depois que se elabora o planejamento estratégico da organização, é fazer o desdobramento das metas. É transformar aquele planejamento estratégico num plano tático que vai se desdobrar num plano operacional. E eu vejo que muitas organizações desdobram as metas, às vezes e muitas vezes até a nível de área. Mas dentro do meu trabalho, uma questão fundamental não é o desdobramento da meta, é o desdobramento da missão. Afinal de contas, nós precisamos trabalhar o propósito das pessoas, a conexão com o propósito. A grande maioria das pessoas que trabalham na saúde escolheu trabalhar na saúde por um propósito, pelo propósito de ajudar o outro, pelo propósito de cuidar, pelo propósito da instituição. E nós precisamos conectar este profissional, independente de que ponto da cadeia hierárquica ele esteja, com o propósito da organização. E como é que você faz isso? Lá, imagina você chegar para uma pessoa que está ali na base, no operacional, técnico de manutenção, técnico de enfermagem, uma pessoa que está ali na base, um profissional do faturamento, e dizer a ele, olha, nós estamos aqui para proporcionar um atendimento, bem-estar, saúde, humano. Não conecta. O pessoal da assistência até conecta um pouco mais, mas o pessoal do suporte, o pessoal do apoio, é difícil conectar. E aí, o que nós, como líderes, precisamos fazer? Gerar o elemento de conexão. E qual é esse elemento de conexão? O desdobramento da missão. É você pegar a missão da organização e desdobrar para todas as diretorias. Pegar a missão da diretoria e desdobrar para todas as gerências. Pegar a missão da gerência e desdobrar para a coordenação. Pegar a missão da coordenação e desdobrar para a supervisão. É você ir fazendo o desdobramento da missão. Por quê? Porque o senso de propósito, nós vamos trabalhar lá na ponta com a missão desdobrada. Eu não vou precisar criar uma visão lá tão do futuro, tão longe, tão distante. Eu vou conectar ali com o dia a dia. E eu vou conectar os indicadores de desempenho na missão para fazer sentido. Eu vou conectar as metas na missão para fazer sentido. Dessa forma, nós construímos um modelo onde o propósito passa a ser o elemento central de motivação. O elemento de engajamento. O elemento de pertencimento. Conectado com as metas de desempenho. Conectado com os objetivos dos projetos. Conectado com as metas de resultado. E aí você vai efetivamente ter uma organização totalmente conectada no propósito. Dentro do programa, no alinhamento estratégico, essa é uma das principais atividades. E eu não entendo por que é que todo mundo que faz planejamento estratégico não faz desdobramento de missão. Então, se você quer conectar a sua equipe, conectar o seu time, a primeira coisa é qual é a missão da sua área. E como a missão da sua área se conecta com a missão da organização. Qual é a contribuição que essas pessoas, o seu time, a sua equipe está dando para a organização. Para a supervisão, para a gerência, para a coordenação, para todos os níveis. Conecte as pessoas na missão. Dê propósito a elas. Agora, estabeleça o indicador de desempenho conectado com essa missão. Afinal de contas, diz-me como vai me avaliar e eu te direi como vou me comportar. Isso é da natureza humana. Quando você conecta tudo, você liga o seu hospital inteiro, você vai começar a ter outra motivação. E nós vamos fazer com que essas áreas que hoje estão muitas vezes desmotivadas, muitas vezes cheias de conflito, ganhem um novo fôlego, ganhem um novo ar. Então, desdobre a missão da sua organização, trabalhe as pessoas na conexão da missão local e depois me diz aí qual foi o resultado que você alcançou.